Música Oi amor, tá sofrendo sem internet? Ai, vai pra claro bebê, tá sofrendo? Ai meu querido, eu agora vou ter que ficar pagando mensalidade pra você? Te mata! Começamos o trabalho às seis, cinco, acordei cinco da manhã E agora, acabou não, não acabou, por quê? Porque eu tenho que ensaiar pra Tour da Europa E fazer mala pra toda a Tour da Europa Mala pra os quinze dias de viagem A gente tá aqui em casa no ensaio Mas como eu não tenho tempo pra ficar com as minhas amigas Elas vieram ver o ensaio Música Gente, olha a hora Ainda bem que além de minhas bailarinas, elas são minhas amigas, né? Ou às vezes eu já tenho mais que amigo Ainda bem, né gente? Porque caraca, três da manhã E a gente acabou no ensaio porque foi o único horário que eu tinha Amo vocês Não, não acabou, né? Ainda tem mais Ah não, acabou com elas, né? Porque Ok, agora tem ensaio Com a Arielle Porque ela vai me passar outras coisas Porque agora foi a coreografia que eu criei Agora ela vai me passar as coreografias que ela criou E eu ainda vou treinar a nossa nova DJ Jordana Que vai arrasar Mulheres no Comando No nosso Tomorrowland Vai ser incrível Agora eu estou aqui passando todos os setups dos shows Pra minha DJ Por quê? Porque eu sempre deixo tudo de última hora, gente É mais emocionante Se eu decidir um negócio Três meses antes do evento Eu vou mudar de ideia em cima da hora Então pra que perder esse tempo? Melhor decidir logo Dois dias antes Né, Arielle? Não me perguntem sobre o Rock in Rio Eu não sei nada ainda, gente Dois dias antes Eu estou planejando na minha cabeça Se eu planejar algo agora Por exemplo O cenário Eu planejei o cenário Tem mais de três meses Já queria trocar Já tive outra ideia Queria que fosse outro Não dá mais tempo Agora se eu tivesse deixado Pra ter a ideia Em cima da hora Ia ser a ideia que eu tivesse no final Vocês entendem meu raciocínio? Pode deixar estar acostumada Não é 9 anos Não é A gente reclama de barriga cheia, né? A gente reclama de barriga cheia também Eu dou tudo mastigado pra eles Quase que cagado Não dá mais tempo Não dá mais tempo E outros A gente reclama de barriga cheia também